galera vazamentos e novidades não para de sair hoje aqui no canal que é fita aquecida para a próxima atualização e as futuras em bancada nova bancada de reciclagem possível novas armas uma nova mensagem da cientista um patógeno que vai aumentar nossas habilidades deixar no extremo perda de contas travamento de jogo o que é a produção essas duas partes não era para falar não não esquece corta isso daí corta isso aí editor antes de falar as novidades vamos falar aqui sobre o travamento do jogo e a otimização né já sabemos aí galera que o jogo está em beta então não adianta está travando o jogo o jogo está sei lá o que é ruim é muito ruim é muito ruim é muito ruim eu sei né mas sim eles estão fazendo por onde está otimizando só que eles otimizam uma coisa e coloca outra e essa outra vem bem perfeita né infelizmente isso eles deram uma declaração aí que os servidores também estão lá na rússia o jogo é feito na rússia galera e eles estão trazendo servidores aí para outros lados do mundo né tá aí na américa latina não sei exatamente em qual parte da américa vai ter na europa e vai ter também né para tentar englobar mais país né com isso ficar mais fácil salvar a conta parar com esse erro jogo de vinculação e principalmente no multiplayer né que o multiplayer vai defender aí muito dos servidores né então eles estão aí já alocando servidores né por isso que o multiplayer ainda tá devagar galera porque não basta só fazer o jogo ó precisou capital aí né para estar instalando servidores em outros locais essa é uma nova habilidade ou nova skill seja lá como vocês queira chamar é a esquiva né a cambalhota que o personagem dá né muitos jogos aí né principalmente rpg tem essa habilidade só aí quem já usou sabe como ela é extremamente eficiente e trazer essa foi essa habilidade flash 10 nossa senhora vai ser muito louco velho imagine aquela porcaria daquele verdinho vem cuspir na gente dá uma cambalhota para o lado ali e já esquiva pega ele por trás e bate na hora que esse monstro gordo for pular na gente ó já dá uma cambalhota esquiva dá porrada ou tiver muito bicho no seu dá porrada esquiva vai bater lá atrás do outro tá porrada cambalhota tá porrada nova e ser top se funcionar dessa forma vai ser top e essa aí vai ser essa realmente habilidade que eu esperava no jogo então vamos esperar não sei se vai sair nessa agora tá galera não sei como saber aqui é que vai vazando muitas coisas que eles estão trabalhando então se não sair nessa agora vai sair futuramente aí mas já sabemos que vai ter isso é muito legal mas vai também galera sobre armas e essa eu creio que seja na próxima tá na 1.8.2 que algum tipo de modificação na arma não sei ao certo tá a rumores que a nova bancada de reciclagem vai reciclar e vai fazer materiais que vai ser usado em um tipo de modificação de arma não sei se é melhoria se é recarga de arma se é para acertar uma que está estragada não sei ao certo mas vai ter aí alguma coisa de modificação de arma nessa bancada né assim espero e assim como o senhor dos vazamentos dizem a esperamos que seja coisa boa aí galera deixa aí nos comentários o que você acha e se você gosta de novidades do last days vazamentos se inscreva nesse canal aí se caiu de paraquedas já deixa aquele like toda e qualquer novidade de volta trazendo no canal e o mais rápido possível muito obrigado eu sou o Boto até o próximo vídeo e fui